Então vamos falar de BBB e olha só, Pedro Scooby pode ser a grande pedra no sapato para que Arthur Aguiar seja o vencedor dessa edição do reality show da TV Globo. A gente vai falar sobre todas essas parciais, as enquetes que estão apontando o favoritismo de Arthur Aguiar, mas também o favoritismo de Pedro Scooby bem ali, na cola. Mas antes, dê like aqui nesse vídeo, comenta se você acha que quem vai vencer é o Arthur Aguiar ou se você torce pelo Pedro Scooby. Já aproveita para se inscrever aqui no canal da nossa rádio Itatiaia. Todo dia eu estou por aqui trazendo as notícias do mundo dos famosos, tanto aqui no canal do YouTube como também lá no site tatiaia.com.br, na coluna Matheus Baldi e sempre também tem vídeo lá no Instagram da Itatiaia. Seguinte, o Pedro Scooby é o segundo colocado em várias enquetes. Inclusive, vamos pegar a referência da enquete do UOL. O Arthur é o primeiro colocado atualmente com 36,39% dos votos. Estou até aproveitando para consultar aqui. O Pedro Scooby vem logo depois com menos de 10% de diferença, com 27,18% dos votos. Na minha opinião, pelo fato do Pedro Scooby ser um antijogo, mas que joga, porque ele realmente não compra a briga, ele não vai para o embate, mas até recentemente a gente viu ele se posicionando um pouco mais do que antes. Mas o que foi que os brasileiros viram em Pedro Scooby que fizeram se encantar e fizeram também torcer pela vitória dele? Porque uma coisa é você não gostar, outra coisa é você torcer para ganhar. E eu percebi nas minhas redes sociais, até nos comentários, nas enquetes, que o Pedro Scooby tem crescido cada vez mais. E na minha opinião, é justamente porque ele é o cara boa praça, do bem, gente boa, aquele cara que não quer inimizade. Numa edição que tem tantos personagens flopados, né? Personagens que não conquistaram a simpatia, não tiveram carisma pra encantar o público, o Pedro Scooby, pelo seu jeito espontâneo de ser engraçado, divertido e descolado, fez essa função. Então ele vem pra, na verdade, ocupar esse lugar. O que pode ser o problema pro Arthur? Porque o índice de rejeição do Pedro Scooby, com certeza, é infinitamente menor, segundo as enquetes que eu tenho feito no meu perfil do Instagram, infinitamente menor que a rejeição do Arthur. Porque quem não gosta do Arthur, não gosta e vota pro Arthur sair, não quer que o Arthur ganhe de jeito nenhum. O Pedro Scooby não tem esse problema. Não é tão querido ainda quanto, tem essa diferença aí, que eu diria que é uma margem de 8% a 10%, ainda o Arthur é o favorito, mas vai depender muito de quem também eles vão enfrentar na final, se é que os dois vão pra final. Se Arthur Guiá e Pedro Scooby forem pra final, o terceiro ali em montar esse pódio, né, em acompanhar os dois pra essa grande final, vai ser muito importante, muito decisivo, pra então sabermos quem vai levar o programa. Acho que uma final do PA indo junto com o Pedro Scooby e o Arthur, o Arthur leva. Leva porque PA e Scooby são muito parceiros e muito amigos, apesar que o Arthur e ele também estão bem próximos. Mas, se dependendo for um DG, for alguém do Lollipopers ou até mesmo uma Lina, acho que a chance do Arthur Guiá ficar em segundo lugar é maior e do Scooby ocupar o primeiro lugar. Apesar de eu achar que seria muito interessante ver a Lina campeã dessa edição, hein? Acho interessante. Mas vamos ver, ainda temos um mês de jogo pela frente, muita coisa pra rolar. É isso, a gente vai falando todo dia de BBB por aqui, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Dê like no vídeo, se inscreva aqui no canal, beijo, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.